E aí galera, beleza? Meu nome é Eric Nascimento e hoje a gente vai estar continuando aqui com o nosso desafio de ganhar todas as corridas nos três campeonatos da classe 50 cilindradas, eu acho que é assim, 50 cc Super Mario Kart aqui, né? Então eu já vim fazer esse desafio, geralmente quando a gente jogava lá no console, a gente não fazia isso aí, tá? A gente fazia ponto pra conseguir o primeiro, ou tirar um, uma segunda, outra, né? Pra conseguir, eu resolvi fazer esse desafio aqui, porque eu faço poucos, né? Eu tô pensando em fazer mais pra frente, talvez pedir lá do Resident Evil clássico, ou algum sem dano, em vídeo, eu vou ver o que eu faço mais pra frente, então, então isso aí, então vamos ver aí galera, se semana aí, volta na internet e vamos ver o que a gente, melhor aqui também fazer os vídeos mais longos, que eu não ando fazendo mais, né? Porque, por causa da internet, tintinho curta, né? A qualidade e o tamanho, porque não tem como fazer o upload, né? Então, vamos continuar aqui, agora, eu vou pegar sempre o Mario, a gente tem a Mushirol Cup, né? Que a gente ganhou, que é cogumelo, a Flower Star, né? Que aqui é da Flor, né? Aqui, o que atrapalha é esse, esse troço bem aqui, ó, que ele é muito parecido, então, é muito parecido a cor daquilo ali, com a... E aqui, ó, que eu falo, é bem parecido, faço aqui e aqui, e aí, pegar a moeda não interessa pra mim, vamos ver o caso ali, vamos deixar aqui, não deu, queria acertar ele, quase peguei, mas tem que ser rápido, E aí, ó, tá indo bem rápido... E aí, beleza, ó, isso aí... Estão passando aqui... Segunda chata, todas pra... Daqui, ó, acho que essa aqui, dentre elas, é a mais forte... As outras, eles apelam, pô... Essa aqui, eles apelam demais, porque a gente cai lá embaixo... Eu acelero, demorei pra acelerar, então... Isso aqui é peninha, eu não... Costumo usar pra... Isso aqui é bom pra saltar por cima da... Da... Ah, queria usar aquilo ali... Eu vou usar porque aqui a gente pega outro... Ó... Dado que ali, ó... Eslarga onde tem a moeda... É... Então alguém se fodeu... Então puxou... Então faz isso aqui, ó... Só que cuidar pra não ir meio de lado, porque senão... Achou... Vamos largar mais pro final... Se a gente cair em algum lugar, a gente usa... Aqui a gente não vai precisar, então... Usar aquilo ali... Ó... Já bati, ó... Então fazer isso aqui... Aqui... Ó... Cuidado, viu? Que eu falei... É... Tem que cuidar por causa disso aí... Ó... Agora eles vão abusar aqui, porque eu tô quase ganhando... Então cuidado... Isso aí... Quase cair, viu? Esse é o problema... Às vezes a gente varia e vai pra baixo... E aí já era... A terceira aqui é bem chatinha... Porque tem uns... Uns castorzinho... Que tem no... Super Mario... É... Então isso aí... Esses aí são os melhores que estão em primeiro... Geralmente... Tem uns castorzinho... Que ficam aqui... Tem naquelas fases de chocolate... Do Mario... Super Mario... E acelera aqui... Já vamos pra cá... Ó... Cuidado isso aí, ó... Nem que tu saia por fora... Mas não pega neles... É... Dá pra... A gente tem que se livrar... Ficar saltando... Se eu não me engano... Mas é bem chato... Os outros te buscam... Eu... Costumo ir por aqui... Ah... Para... Que saiu ali... Não tem... Esse outro cai... Ai... Cuidado... Ó... Nem que tu saia por fora... Mas... É melhor do que pegar neles... Então tu desacelera... Que é melhor... É bem chato... Às vezes... Até de não... Pegar neles... Ah... Ah... Merda... Saco... Ah... Pelo amor de Deus... Vira... Porra... Ó... Bem complicado aqui... De acelerar... Porque eu tô tentando... Me livrar deles... Ó... Cuidado... Ó... Eu prefiro fazer isso... Do que... Ah... Meu Deus... Céu... Ó... Cuidado... Ó... Cuidado... Alguém vai cair naquele casco... Tomara... A quarta... Que bem chato... Ó... Essa aqui... É no castelo... Do... Ó... Cuidado... A quarta... É no Cis... É no Cis... Castorzinho... Ele se atrapalha... Perde uma... Velocidade... Ah... Meu Deus... Más... Porra... A quarta e a última... São o inferno... se a gente ganha uma vida se a gente cai no coisa então é o que eu falo ali tem que cuidar para não pegar aqueles bichinhos aqui eles vão abusar galera aqui é chato chato, sapias tem muito buraco aqui é muito chato por causa disso aqui no final tem uma coisa que nos atrapalha muito eu costumo ir por aqui posso bater, merda que cara chato vai merda, vai porra que cara roubado aqui tem que ir por meio não pegou nele só se ele joga em mim se ele joga em mim ele acerta tudo mentiroso, caralho é, se fudeu bem o que eu queria vai, 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 vai aqui é bem chato ai merda, eu sempre erro o lado vai, aqui é chato, chato não pegou guardar isso aqui eu costumo ir por aqui mas eu acabo sempre perdendo então, não perco essa aqui é bem chatinha nem para ir por aqui mas eu já me acostumei aqui então eu vou por aqui é aqui que é chato sempre acabo errando agora é pela ação final eu vou por aqui porque eu já gravei é chato mas é melhor já tá gravada a pista por aqui então então é melhor aqui ó aqui vai 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 ser a pela ação porque eles querem ganhar então mas não adianto então é isso ai 2,37 tá normal aqui vai ser a pela ação total galera total já largue na frente vamos pegar aqui e tentar já foder com um porque não deu aqui é foda foda eles apelam e a gente sai muito para fora ó essa pista é muito chato essa curva principalmente aqui eles vão começar a apelar mas é para o final tentem usar isso aqui ao máximo ó eles botam bem na curva então não deu ó ó que deu dessa vez aqui é complicar essa curva ai ahhh que merda que filha da puta essa pista aqui é bem chato vamos guardar aqui eu estou esperando uma uma reta aqui para o que saco não consegui pegar hahaha vai porra que como é que ele está em primeiro que mentira vai 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 deixa eu foder o corno vai ganhar na casa do caralho trouxa roubar do caralho isso aqui é pela ação não então é isso aí galera está dando barulho e começou a chover aqui que nem eu falei vai ser uma bosta tem que ir no meu tio para mandar ainda porque eu acho que só vai voltar um segundo se não ver se eu consigo agora não sei que é agora deu para cair de temporada todo dia de madrugada que é uma bosta isso então é complicado então passamos aqui galera mais uma parte todas as corridas agora a flower cup aqui né 45 pontos né então então é isso aí então vou ver olha só que que coisa o peixe joga tipo a taça assim ah ganha toma essa merda largando a cabeça do mar enfim é então ele vai estouro vai dar aqui primeiro lugar eu vou estar dando save state aqui mas isso aí então é isso aí galera então é isso aí ganhamos a flower cup 50 cilindradas né a gente conseguiu aí então primeiro lugar né então tá ali flower cup mario o ouro né que seria primeiro uma grande grande corrida né então então é isso aí galera então isso aí foi a parte 2 né vocês viram que é complicado a primeira lá é a mais fácil a segunda eles apelam a terceira tem problema daqueles bichinhos ela é grande não é tão eu acho que ela é a primeira são mais fácil a quarta é bem chata isso aqui isso aqui é bem rápida né porque isso é uma pista mesmo então então eles começam a apelar muito né no final vocês viram ali eles começam a soltar muito muito troço eu tive que ganhar empurrando ali né o don kong jr geralmente isso aí né galera de osh a princesa o don kong desde o console acho que são os melhores corredores no carrinho ali tá a princesa e o outro é que ganhar esse jogo sim o Mario é uma figura na nintendo foi foi muito muito legal isso aqui imagina galera tinha o super Mario né e aí os caras fizeram um jogo de corrida isso aí é muito bom as caras tem tem umas criação muito inteligente um que é muito bom também é o Crash Team né Team Racing é no PS1 eu jogava tem umas novas e são bem legal então é bem legal tem a mesma sistema né claro que ele se inspirou no Super Mario Kart né isso aí a gente sabe é só olhar que ele se inspirou né então então é isso aí então é isso aí galera eu não sei se eu vou mandar em estreia porque é muito curto então acho que não vale muito a pena que não tem conversa né então não sei acho que eu vou mandar em vídeo normal então acho que é isso aí galera então estamos aí perto de finalizar o desafio né falta mais a última agora a da Star né Cup Race que vai ser bem difícil também essa aqui já foi então a próxima vai vai ser bem complicado então é isso aí galera então agradeço sempre pelo apoio de todos né aqui no nosso meio de canal então é isso aí então como eu sempre digo no final do vídeo se gostar do vídeo deixe o like compartilhe se inscrevam e valeu até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.